A gente vai continuar o nosso ciclo de palestras com o tema Hanseníase, o que sabemos e o que ainda precisamos aprender após 150 anos da descoberta do bacilo de Hansen. Chamo para mediar a palestra a senhora Isabel Cristina Carqueigeiro Ferreira. Isabel é enfermeira, mestre em ciências da saúde, diretora técnica de saúde 2 do Centro de Projetos de Educação para o Trabalho em Saúde no Cefor Vila Mariana e também é terapeuta de práticas integrativas e complementares. Isabel, fique à vontade para iniciar e apresentar os palestrantes. Boa tarde, vou convidar agora os membros da mesa de palestra. Professor doutor Dejair Caetano do Nascimento, farmacêutico, bioquímico, PhD em ciências, área de farmacologia, pesquisador científico 5, vinculado ao ambulatório de dor e laboratório de Hanseníase experimental. O próximo palestrante para compor a mesa é a professora Vânia Neto Brito de Souza, bióloga, PhD em imunologia, pesquisadora científica 6, chefe de equipe técnica de imunologia, vinculada ao laboratório de imunologia. A palestrante 3 é a professora Ana Paula do Prado Marques Ferreira, graduação em fisioterapia, mestrado em bases gerais da cirurgia, especialização em neuromuscular e ciência da homeopatia, aprimoramento em RPG, docente do curso de especialização multiprofissional em assistência dermatológica e responsável pela área de assistência dermatológica ambulatorial, hospitalar e cirúrgica em reabilitação física e atua como fisioterapeuta no Instituto Lauro de Souza Lima. E a quinta componente da mesa é a professora Fabiana Colvolo de Souza Santana, farmacêutica, bioquímica, PhD em ciências, área de imunologia, pesquisador científico 6, vinculado ao laboratório de imunogenética. Cada membro da mesa terá 10 minutos para fazer a sua apresentação, faltando 5 minutos para terminar, eu alerto sobre o tempo. Ao final, teremos perguntas e dúvidas que serão colocadas no chat e aí disponibilizada para os palestrantes. Fique à vontade para compartilhar a sua apresentação. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço o convite para participar desse evento. E uma oportunidade para que nós possamos aqui fazer uma reflexão sobre uma doença que, apesar de ser uma doença muito antiga, ainda é uma doença que está muito presente no nosso meio, no Brasil, em maior ou em menor intensidade em alguns estados. Mas nós somos uma instituição dedicada à pesquisa da ranceníase e, portanto, nunca é pouco falar dessa doença que causa tanto aflição à nossa sociedade. Tá bem? Vou tentar aqui compartilhar, então, meu arquivo. Ok. Só um minuto. Está aparecendo o arquivo aí para vocês? Está, né? Está sim. Continua aparecendo, porque agora eu coloquei no modo apresentação. Não, ele não foi para o modo apresentação. Não? Nossa. Tenta compartilhar, é, descompartilhar e compartilhar de novo. É isso que eu estou aqui tentando. E agora? Aparece? Agora está ótimo, está em apresentação. Ok. Muito obrigado. Bom, então, o tema da nossa mesa é ranceníase, o que sabemos e o que ainda precisamos aprender após 150 anos da descoberta do bacilo de Hansen, né? Então, veja que faz 150 anos que foi descoberto o bacilo. Esse é o primeiro agente biológico que foi atribuído a ele como causador de uma doença, né? Então, eu vou fazer aqui uma abordagem de uma forma simples para que todos possam entender o que a gente está querendo, a mensagem que nós queremos passar, porque apesar de que seja uma doença muito complexa, nós vamos tentar ser bem simples. Bom, então, então, se a gente pensar o que significa ranceníase, a ranceníase é um termo que foi usado, né? É, digamos assim, para tornar menos estigmatizante a palavra lepra, porque lepra, se a gente for observar no dicionário do OAS, leproso é um indivíduo sujo, é um indivíduo maléfico, é um indivíduo desagradável, né? É um indivíduo que causa nojo, é um indivíduo que causa repulsa, né? Então, isso é um conceito que, para a língua portuguesa principalmente, né? Isso causa um certo estigma, né? Então, no Brasil, usa-se o termo ranceníase para tentar diminuir essa problemática do estigma e da discriminação. Então, se a gente observar, né? É uma doença milenar. Aqui, a gente pode ver que, na Idade Média, a gente tinha que... Esse indivíduo leproso, isso aqui é Jó, né? É leproso, e se vocês observarem, esse indivíduo estava sendo chicoteado pelo diabo, né? E se você observar, o diabo eliminava fogo pelos seus orifícios na tentativa de, digamos assim, provocar uma esterilização desse bacilo que estava nesse indivíduo leproso, né? Na Idade Média também, Hipócrates já pregava, já começava a tentar tratar esses leprosos, esse indivíduo que tinha essas feridas na pele, né? E o que eles faziam na época? Na época, eles usavam vinagre, eles usavam alimentação rica em nutrientes, né? Para poder melhorar o quadro do indivíduo. Aqui é o exemplo de uma casa, né? De um local onde moravam os leprosos. Veja esse leproso chegando, né? Todo deformado, né? E com muita dificuldade de se locomover. Agora, um aspecto importante, já lá na Idade Média, né? Já na época do cristianismo, a Igreja Católica foi uma das instituições que se preocupou com os leprosos, né? Porque a Igreja Católica, ela se preocupou da seguinte forma. Como é que um monge que cuida de um indivíduo leproso pode pegar lepra, né? Então, se a gente observar aqui, a gente vê as pessoas com lesão na face, né? E aqui o monge tentando abençoá-los de alguma forma, né? Por conta dessa moléstia que era da época, tá? Então, isso é na Idade Média, trazendo essa história para a nossa realidade. Pensando no Brasil, o Brasil, em 1949, foi instituída uma legislação que forçava os indivíduos a serem internados. Era internação compulsória. E essa legislação perdurou de 49 a 86. Pode continuar, professor? Tinha um áudio aberto aqui, eu já fechei. Pode continuar. Ah, tá bom, obrigado. Foi nada. Então, se a gente observar aqui, é um dos primeiros locais, é um dos locais no Brasil, que foi um lar, né? Onde se denominava leprosário, né? Na época, né? Esse daqui, se eu não me engano, é o de Pirapitingui, na região de Itu, né? Então, nessa época, vários lugares, vários estados criaram esses leprosários, porque as pessoas tinham que ser isoladas da comunidade para evitar que eles ficassem transmitindo a doença, né? E aí fazia esse tipo de internação. Era compulsório. E aí, com a polícia na casa do indivíduo, pegava o indivíduo e levava para internar. Quem teve a oportunidade, se afora, de visitar nós aqui no Instituto Láudio Sousa Lima pôde observar que esse aqui, no começo, né? Em 1968, era o asilo, né? Colônia Aimorés. E aqui foi um dos lugares que também muitas pessoas foram internadas compulsoriamente. E aqui, hoje, esse espaço era um cassino, que aqui no Láudio Sousa Lima era uma cidade. Morava muitas pessoas. Então, tinha que ter toda a estrutura para essas pessoas, para que elas pudessem viverem aqui. Então, tinha lavanderia, tinha oficina, tinha cassino, tinha igreja, né? A gente pode observar que aqui, ao fundo, tem uma igreja, e aqui tinha o cassino, era um cinema também. E hoje isso está tombado pelo patrimônio histórico, né? Que, por sinal, é um ambiente bastante bonito, né? Que a gente tem aqui na nossa instituição. Bom, então, historicamente é isso, né? Agora, veja, o que causa a lepra? Quem que causa a rancenia? Aqui está o bacilo, que foi descrito em 1873 por Gerhard Henrik Amauer Hansen, né? E observa que essa descrição que ele fez deu a ele aqui, digamos assim, uma honraria, né? E que a gente observa aqui esse certificado dessa honraria. Veja, ele era um norueguês da cidade de Bergen, né? Então, começou aí, ele já apontou que o micobactério lepra, né? Era o agente causador da rancenia, ou da lepra, né? Agora, veja, historicamente, a gente tem aqui nesse mapa, mostrando aonde que tinha a presença de pessoas infectadas pelo M. lepra, né? Então, se a gente pensar desde o período pré-histórico, a gente tem aqui na região, na África, por exemplo, né? Depois, cerca de 40 anos atrás, essa região aqui que pega aqui a China, a Índia, né? E depois, em cerca de 500 anos atrás, a gente vai pegar aqui a América, né? Então, historicamente, seria assim. E hoje, como é que está a rancenia no mundo, né? Então, se a gente observar, veja, esse aqui é um dado, essa estatística é de 2022. Eu peguei na página da OMS ontem esse mapa e observe. Aonde a gente tem esse verde mais escuro, mais forte aqui, são países que ainda tem mais de 10 mil casos registrados, casos novos registrados, né? Então, ainda, a gente tem muita rancenia ainda no mundo e no Brasil. Brasil e Índia são os dois países que têm maior número de casos, né? Agora, se a gente pensar no Brasil, dividindo a presença das pessoas infectadas por rancenias, por estados, a gente vai ter que o estado do Mato Grosso é o estado onde tem maior número de casos. E depois, os estados do sul é onde temos os menores números de casos. Agora, uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas a região sul, a região sudeste, talvez não precisam se preocupar tanto, porque a região sul e a região sudeste fizeram o trabalho deles de cuidar das pessoas, de tratar as pessoas, e por isso que diminuiu o número de casos. Acontece que nós somos um país federativo, né? E as pessoas, elas migram, né? Por todo o país. Então, não adianta falar que um estado controlou a sua doença, mas amanhã ou depois aparece uma empresa de grande impacto econômico na região sul, e a região sul vai precisar de trabalhadores da região norte e nordeste. Então, esses trabalhadores vão migrar para a região sul, e o que acontece? Muitas vezes, esses trabalhadores, eles migram contaminados, né? E daí, então, nós começamos a realimentar o processo infeccioso. Então, o país precisa de medidas de caráter federativo, né? Para controlar a doença. E aqui é uma matéria que foi publicada no BBC News, no ano passado. É uma entrevista com esse jornalista André Biernack. Ele entrevistou o professor Marco Andrei, lá da USP de Ribeirão Preto. E se a gente observar, esses três mapas que mostram a Hansenias em 2010, 2016, 2021. E se a gente observar, assim, os estados que têm maior número de casos é onde tem o vermelho mais forte. Então, observe que tem um certo dinamismo na distribuição desses casos, né? Então, isso vai mudando. Então, isso está mostrando aquela fala que eu fiz há pouco falando que as pessoas migram. Então, você acaba levando um número de pessoas grandes que, às vezes, estão contaminadas, né? Então, veja, essa dinâmica indica que a política tem que ser de caráter federativo. A política de cuidar das pessoas, a política de controle da doença tem que ser de caráter federativo. E daí, a outra questão é... Então, a gente sabe que quem causa a Hansenias é o bacilo emileto. E como é que a gente pega essa doença? Geralmente, essa doença é transmitida por via respiratória. Então, a gente respira. A gente inala o bacilo. O bacilo cai na circulação sanguínea. Se distribui pelo corpo. Mas, principalmente, nas regiões frias. Então, em nervos periféricos. Ele adora nervo. Ele gosta do nervo. Nervo periférico. Já deu tempo aqui. Já me avisaram que deu meu tempo, né? Mas, enfim. Mais dois minutinhos, por favor. E essa doença tem tratamento? Tem tratamento. Existe tratamento com antibiótico-terapia. Tá? E, portanto, a pessoa trata, cuida da infecção. E as consequências dessa infecção vai ser abordada na sequência pela nossa colega Ana Paula, de fisioterapeuta. Mas, agora, na sequência, a colega, a professora Vânia, vai abordar os desafios laboratoriais de cuidados dos indivíduos que têm rancenias. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. E eu vou falar um pouco hoje sobre os desafios que nós temos no laboratório para dar suporte ao paciente com ranceníase. Eu vou passar aqui, rapidamente. Então, são desafios laboratoriais no suporte à ranceníase. Os principais desafios que nós temos para o suporte laboratorial à ranceníase é identificar os indivíduos suscetíveis ao contágio da ranceníase. O diagnóstico laboratorial da ranceníase também é um desafio. Avaliar a viabilidade do bacilo e também as reações rancênicas e o sucesso do tratamento. Então, com relação à suscetibilidade, o que nós sabemos é que nem todos dentro de uma população são suscetíveis à ranceníase. Nós temos uma estimativa que cerca de 90% da população, em geral, é naturalmente resistente à infecção pelo bacilo da ranceníase, pelo Mycobacterium lepre. E nós temos vários fatores que podem estar envolvidos nessa suscetibilidade, desde fatores ambientais até a exposição, fatores nutricionais. E esses fatores vão interferir tanto no estabelecimento da infecção quanto no estabelecimento da forma clínica também. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas nós temos diversas apresentações clínicas da ranceníase que vão estar relacionadas com a resposta imune do hospedeiro e que vão contribuir para maior ou menor dano neural nesses pacientes. E como que nós, do laboratório, podemos ajudar nesse sentido? Então, já existem vários estudos que foram feitos a respeito da suscetibilidade genética à ranceníase. E alguns genes, notadamente o gene da parquina, da liftoxina alfa, algumas regiões cromossômicas inteiras também, como no cromossomo 13, no cromossomo 20, elas estão relacionadas à infecção ou não infecção. Ou seja, se o indivíduo, ao entrar em contato com o Mycobacterium lepre, ele vai ser capaz de eliminar esse bacilo ou se ele vai permitir a multiplicação desse bacilo e a progressão da infecção. Além disso, existem outros grupos de genes que estarão envolvidos na determinação da forma clínica. Nós sabemos que alguns indivíduos, mesmo tendo a infecção, eles podem ter uma única lesão e eles podem se curar espontaneamente. Enquanto outros indivíduos, eles podem ter uma forma palsibacilar, ou seja, com poucos bacilos, ou desenvolver uma forma multibacilar. E aí são outros conjuntos de genes que estão envolvidos aqui, incluindo genes do complexo principal de histocompatibilidade e até regiões cromossômicas, onde não foi possível ainda precisar qual gene que está envolvido. Então isso seria muito interessante se nós conseguíssemos identificar com precisão quais os indivíduos que são geneticamente suscetíveis ao Mycobacterium lepre para traçarmos estratégias preventivas. Mas no momento isso ainda está no campo do desafio. Um outro diagnóstico que nós, um outro desafio que nós nos deparamos para o diagnóstico da ranceníase é o diagnóstico laboratorial. Segundo os critérios do PCDT do Ministério da Saúde, O diagnóstico da ranceníase é estabelecido quando são identificadas clinicamente lesões com alteração de sensibilidade, espessamento de nervos associados com alterações de sensibilidade ou alterações motoras. E, além disso, a presença do bacilo é um indicador para o diagnóstico. No tocante à presença do bacilo, nós temos uma grande dificuldade para o apoio laboratorial que eu vou discorrer agora. Essa presença do bacilo pode ser avaliada no esfregaço intradérmico ou na biópsia de pele. Então, aqui, a ranceníase tem formas clínicas distintas. Segundo essa classificação aqui de Hidley e Joplin, nós temos desde uma forma palci-bacilar com predomínio da imunidade celular, onde é muito difícil ver esses bacilos, até uma forma multibacilar aqui com inúmeras lesões e predomínio da resposta imune humoral. E aí, nós conseguimos, lá na lesão, identificar vários bacilos presentes. Enquanto nessa forma clínica palci-bacilar, é muito difícil identificar esses bacilos. Então, o diagnóstico, durante muito tempo, foi apoiado na baciloscopia convencional, onde é feito um raspado intradérmico com coleta do material celular. e esse material é tratado no laboratório, feito uma coloração para identificação visual microscópica do bacilo. É um exame de baixo custo, pouco invasivo e de fácil execução, só precisa de um treinamento. Mas as dificuldades e a baciloscopia positiva, ela vai influenciar no tratamento. Quando é detectada a presença do bacilo, o paciente vai passar por um esquema de tratamento de 12 meses, que é a poliquimioterapia multibacilar. Aqui é uma imagem que nós temos de como é executado a baciloscopia, o raspado intradérmico aqui, que pode ser feito na área de lesão ou em áreas previamente determinadas. E nós podemos ter um grande número de bacilos aqui, ou a presença de um único bacilo ou de poucos bacilos. Mas essa técnica tem algumas limitações. O resultado negativo não exclui o diagnóstico de rancenias, e como eu mencionei, a gente tem uma forma palce-bacilar, onde nós temos uma quantidade muito pequena de bacilos, e essa técnica às vezes não é suficiente para detectar. Isso acontece nos pacientes palce-bacilares, então eles têm rancenias, embora o exame seja negativo. Além disso, é um exame que traz desconforto para a coleta e pode trazer o estigma. Porque aqui, por exemplo, nós sabemos que a pessoa, quando tem os curativos aqui nos pontos índices, como orelha, cotovelo e joelho, ela fez um exame de baciloscopia. Para tentar melhorar essa técnica, atualmente existe a padronização da técnica de detecção molecular do Mycobacterium lepre. Então, são técnicas que permitem detecção e quantificação do emilepre, tem alta sensibilidade, e permite a identificação tanto de fragmentos de DNA como de RNA. As amostras podem ser desde raspado intradérmico, como na baciloscopia, e também biópsias. Então, aqui eu trouxe uma compilação de alguns resultados, mostrando diversas técnicas, como Nested PCR, PCR em tempo real, e a sensibilidade que foi apurada nesses diferentes estudos. Então, geralmente, nos pacientes multibacilares, essa sensibilidade é próxima de 90%, mas em pacientes palsibacilares, às vezes, essa sensibilidade é muito baixa, chegando até mesmo a zero, ou em torno de 30%, 40%. Então, a identificação do bacilo ainda é um desafio para o diagnóstico, principalmente nos pacientes palsibacilares. Além disso, nós temos que considerar o alto custo dessas técnicas, envolvendo reagentes, equipamentos, e também uma equipe especializada. Uma outra forma de diagnóstico é através da análise estopatológica. Aí pode ser uma biópsia tanto de pele quanto de nervo, que vai permitir o diagnóstico e a classificação clínica. Atualmente, é considerado padrão ouro para o diagnóstico laboratorial, desde que seja feita a coloração específica de Faracofit para a visualização do bacilo. A imagem vai variar de acordo com a forma clínica, mas nós podemos identificar aqui a presença de bacilos em grande quantidade nas formas multibacilares. As limitações acerca dessa técnica são a necessidade de uma coleta adequada, se não for feita na lesão exata, em uma lesão ativa, esse resultado pode ser negativo, e a necessidade de uma equipe especializada. Bom, seguindo com os nossos desafios laboratoriais, uma outra vertente para o diagnóstico da ranceníase seria o diagnóstico sorológico, baseado na quantificação de anticorpos, e aí o antígeno usado é um antígeno exclusivo do Mycobacterium lepre, que é o glicolipídio fenólico, ele pode ser feito através do ELISA indireto ou do teste rápido, que recentemente foi incorporado pelo Ministério da Saúde. Então aqui é uma imagem, rapidamente, para a gente avaliar. E as limitações, novamente os pacientes pós e bacilares muitas vezes têm o exame negativo. E nós temos, além de tudo, mais um complicador que algumas pessoas que convivem com esse paciente, eles podem ter essa sorologia positiva, mas não desenvolverem doença. Vou dar continuidade rapidamente, porque o meu tempo já está escasso, eu não posso invadir os colegas aqui. Mas eu vou finalizar rapidamente. Um outro desafio que nós temos é avaliar se esse bacilo está viável ao final do tratamento. e essa avaliação também é importante para a pesquisa da efetividade das drogas do esquema terapêutico e de novas drogas, além da avaliação de recidivas, ou seja, se o paciente adoeceu novamente. O micobactério, o lepto, ele não é cultivável in vitro e ele tem, no paciente multibacilar, a gente tem uma quantidade muito grande de bacilo e ele tem uma parede bastante espessa. Então, a eliminação desse bacilo é muito lenta. Então, mesmo um paciente tratado, se nós fizermos uma biópsia de um paciente multibacilar, ele vai ter uma baciloscopia positiva. Então, nós precisamos desenvolver técnicas para saber se esse bacilo está viável ou não. Então, uma das técnicas que a gente faz aqui, que no Brasil só o Instituto Lauro de Sousa Lima faz, é a inoculação na patinha do camundongo. Então, a gente inocula o bacilo aqui e espera seis meses para avaliar se esse bacilo cresceu. Não vou entrar em detalhes, mas é uma técnica bastante laboriosa e bastante demorada. Mais recentemente, tem sido padronizados ensaios moleculares, mas ainda é um grande desafio para estabelecer com certeza se esse bacilo está viável ou não. Finalmente, nós temos as reações rancênicas, que são complicações inflamatórias que acontecem nos pacientes com ranceníase e vão afetar cerca até 50% dos pacientes e podem causar um grande dano neural. Então, nós temos dois tipos de reação, a reação reversa, que é uma reação mediada por célula, e a reação de eritema nodoso, que é mediada por anticorpo. Nós temos vários marcadores genéticos que têm sido apontados como marcadores de suscetibilidade à reação, mas nós ainda não temos nada de concreto que possa determinar que indivíduos que são suscetíveis a essa reação. E existem algumas tentativas de marcadores sorológicos, principalmente os anticorpos, níveis maiores de anticorpos no diagnóstico estão associados com o desenvolvimento de reação ao longo do tratamento. E, finalmente, um desafio que nós nos deparamos no laboratório é auxiliar nos casos de retratamento. A gente tem cerca de 5% de recidiva dos pacientes de rancenias aqui no Brasil, e nós temos cerca de 8% de reingressos, que indicam... Recidiva é quando tem mais de 5 anos de finalizado o tratamento. E outros reingressos são indivíduos que tiveram insuficiência terapêutica, entre outros. Apenas 10% desses casos suspeitos de resistência são explicados pelas mutações já conhecidas que conferem resistência às drogas do esquema atual. Então, nós temos um grande desafio de descobrir quais são os mecanismos que estão levando ao insucesso do tratamento. E quais seriam esses outros fatores? Reinfecção, resistência medicamentosa, problemas com a disponibilidade de drogas e problemas com a metabolização das drogas. Então, em tudo isso, o laboratório pode ajudar na assistência a esses pacientes com rancenias. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Olá. Deixa eu só trocar aqui, que minha aula está em outro. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu vim aqui partilhar um pouquinho sobre a atuação na reabilitação aqui do Instituto. Então, como já dito, o nosso paciente com rancenias ele vai ter uma lesão por conta do bacilo ou até mesmo pelo processo inflamatório durante o tratamento ou pós esse e vai alterar, provavelmente, as fibras autonômicas, sensoriais, motoras, que é o dano neural. Esse dano neural, se eu tenho uma alteração nas fibras autonômicas, eu posso perder lubrificação do tecido, gerar fissuras ou, então, as sensoriais, a perda da proteção, da sensibilidade, gerando, assim, sequelas, às vezes, como queimadura, fermentos, úlceras. E também as alterações motores vão trazer, às vezes, desequilíbrios musculares, gerando, às vezes, uma garra, uma deformidade. E, com isso, as deformidades instaladas podem gerar incapacidades. Esse é o nosso objetivo maior na reabilitação, fazer com que trabalhe esse paciente numa prevenção da incapacidade e também no tratamento dessa incapacidade. E nós temos alguns exames que é realizado na reabilitação, exames que são complementares ao diagnóstico, então, a avaliação multimodal, que é onde avaliamos a parte térmica, a sensibilidade térmica tátil dolorosa desses pacientes, através de um exame simples, não invasivo, e a nível troncular. E, quando já diagnosticado, nós caminhamos também com a avaliação neurológica, aonde é avaliado e acompanhado a ativação, o dano neural, né? Se esse dano foi precoce, qual é a sequela que ele tem. E essa avaliação acaba norteando todo o nosso tratamento. O tratamento médico, o tratamento fisioterápico, e esse paciente é acompanhado quase mensalmente, quando vem, com essas avaliações. Temos também a eletroneuromiografia, realizada aqui pelo fisiatra. E, além dos exames, nós trabalhamos com a prevenção de incapacidade. Então, aqui vocês podem ver alguns pacientes realizando a hidratação do tecido da pele, também da particular, que nós temos nervos que também estão nessa região, que pode gerar danos. Alongamentos, fortalecimento, para restabelecer essa desorganização muscular e sensorial. Também temos adaptações para que esse paciente continue fazendo a sua atividade de vida diária. Então, vocês podem observar nas imagens algumas adaptações em cabo de madeira para isolar o calor por conta da perda da sensibilidade, entre outras indicações de OPM, onde nós indicamos palmilhas, calçados, ortopédicos, órteses. Para quê? Para que tenha uma melhor distribuição plantar, evitando gerar úlceras e também tratando quando elas já existem. Temos também a parte de reabilitação cirúrgica. Então, nessa primeira imagem, vocês podem observar uma garra e essa garra está utilizando, na imagem de baixo, um sling. Acho que aqui tem a... Eu não estou mostrando, vou mostrar aqui que fica mais fácil. Aqui tem um sling. O que ele realiza? Ele acaba fazendo a flexão das metacarpos, que a garra não consegue fazer, e ele traz uma melhor apreensão para que o paciente não faça um atrito em locais que não são adequados, gerando, assim, algumas lesões. Se o paciente se adapta a essa órtex, ele pode melhorar a sua função, mas também pode ser indicado a uma cirurgia, onde ele faz uma transferência e pode eliminar essas órteses. Assim também é realizado nos pés. Nesse exemplo, é um pé caído. Ele está utilizando aqui uma férula, que é uma órtex que restaura esse primeiro rolamento. Aqui ele perdeu a dorsiflexão e a órtex vai restaurar. Também pode ser indicativo de cirurgia de transferência. Então, todo esse acompanhamento de prevenção e reabilitação cirúrgica, nós realizamos com uma equipe. Cada um dos profissionais vai atuar de acordo com a necessidade do paciente. Então, aqui eu trouxe alguns colegas representando todos. Na equipe médica, aqui, eu queria colocar que, além do médico ortopedista, nós temos os dermatologistas, o clínico e também a odontologia. Então, é uma equipe que atua nesse contexto. Mas eu trouxe para uma reflexão o que precisamos saber, porque tudo isso a gente encontra em manuais, a gente encontra em literatura. mas a minha reflexão hoje é trazer que esse paciente com ranceníase, muitas vezes a gente trata o paciente, o sinal, o sintoma. A dor neural, a neurite, ou então a eliminação do bacilo. E esse paciente é um paciente inteiro e único. Então, é muito importante a gente olhar de uma forma integrativa. Como está o nosso paciente? Será que ele se relaciona? Como está a comunicação dele? Será que ele se autoconhece? Qual a conexão dele mente-corpo? Porque sabemos da estigma, do preconceito, o que isso vai gerar no corpo. Se esse paciente tem como ativar a sua musculatura, que sabemos que biologicamente isso é importante. Ou, às vezes, o contrário. Se o paciente tem uma neurite, uma inflamação, precisa repousar. Será que ele tem esse momento de descanso? Ele pode ou ele tem que trabalhar e não pode descansar? Como está a nutrição desse paciente? Hoje sabemos e temos vários estudos falando da nutrição em processo inflamatório, a contribuição de alimentação para que o organismo reaja de uma maneira mais adequada. Como é o desenvolvimento pessoal, profissional? Tem frustração aqui? O que acontece nesse ambiente físico? Então, assim, a minha reflexão é eu preciso olhar o paciente como um todo para que eu tenha uma melhor eficácia no tratamento. Então, esses profissionais, eles têm que estar realmente conectados. E eu coloquei até outros profissionais da saúde, porque aqui nós temos a equipe de pesquisa e esses profissionais começam desde o atendimento. Nós escutamos muito aqui que é desde a recepção. Quando o paciente chega, o recepcionista, ao receber esse paciente, tem um feedback positivo ou não, isso gera uma informação dentro desse paciente. E eu vou dar um exemplo por que eu estou trazendo isso. Nós estávamos em um ambulatório trabalhando com um paciente que a dor não estava sendo evoluída. Então, eu estava sendo tratado com medicamento e tudo. E uma pergunta que nós realizamos, como está o seu sono? Ele falou, faz 16 anos que eu não durmo. 16 anos que eu tenho sono picado ou eu tenho insônia. Então, isso é algo muito importante. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem o porquê desse olhar integrativo. Existem... Eu trouxe aqui um estudo que ele compilou 20 estudos onde ele fala da privação do sono em relação ao sistema imunológico. Então, o sono, ele desencadeia a diminuição da ação do sistema imune. Isso é a conclusão desse estudo. E com isso, pode exacerbar, aumentar o processo inflamatório. Esse estudo aqui embaixo, ele avaliou o sono, o sistema imune com pacientes de rancenias. Então, ele fez um ensaio clínico com 47 participantes e ele detectou que para os pacientes de rancenias é maior a latência para o sono. Eles demoram mais para dormir. Desperta mais à noite. Então, tem hipopneia, tem destaturação a mais e isso piora a qualidade de vida. Nesse mesmo estudo, os pacientes de rancenias foram identificados como sintomas depressivos e de ansiedade também um indicativo. Então, olha quanta coisa é importante a gente olhar que precisamos olhar para isso também e tratar esse sono. O sono, o ciclo do sono, nós temos o estágio REM e o não REM. Então, se vocês observarem aqui, o estágio não REM é a maior parte do ciclo do sono. Então, 75%. E nesse estágio, é onde o seu organismo vai descansar, ele vai se recuperar, ele vai fortalecer a imunidade. Alguns estudos trazem algumas liberações de hormônio, reconstruções dos tecidos. e esse ciclo, ele é totalmente parasimpático. O que seria isso? Nosso organismo tem o sistema nervoso autônomo, onde a gente tem o simpático, ou seja, é o sistema que faz com que a gente tenha uma ação, ele nos desperta, ele nos alerta. Então, é aquela situação para que você aja. E nós temos o parasimpático, que é o sistema que restaura, que conserva, e o contrário, ou seja, para que tenha um equilíbrio entre eles. E esse sistema autônomo do nosso organismo, ele controla tudo isso aqui. A pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura corporal, a minha digestão, como está a urina, a evacuação, o intestino está funcionando. Então, olha quanta contribuição. Se eu observei que o meu sono pode ter relação com o parasimpático, significa que ele não está em contato com essa recuperação, isso fica mais difícil para ele conseguir adquirir uma melhora global nesse seu tratamento, e às vezes até responder as memórias primárias. Então, esse estudo também, só para acrescentar, fala da qualidade de vida, e também foram 74 estudos avaliados, e é onde coloca novamente que a dor, o desconforto, o sono desses pacientes estão alterados. Então, o meu convite é olhar para isso nesse paciente com rancenias e também, e ter várias estruturas para o trabalho. Trouxe aqui, até repliquei para vocês que eu achei fantástica essa apresentação da neurologista, onde a gente olha que o sono também tem relação com a dor, né? E o que acontece? O paciente com rancenias tem a dor neuropática e também a não neuropática, e às vezes a gente fica só aqui tratando a dor aguda, o estado reacional, a resolução com os medicamentos ou com os posicionamentos da fisioterapia e se esquece dessa outra parte, né? Então, assim, a dor crônica, muitas vezes ela vai depender, o limiar dela também pode ser alterado de acordo com o paciente ele avalia aquela dor, como ele percebe a dor, né? Como são suas crenças, como ele está com a ansiedade, os aspectos culturais, tudo isso altera. Então, se eu tenho uma equipe múlti, eu posso estar trabalhando tudo isso e ter mais eficácia, né? Porque o sistema nervoso autônomo, ele vai controlar, vai ajustar essas funções fisiológicas que vêm do ambiente. Então, se eu tenho um estresse agudo, por exemplo, então eu tenho algo que está no momento me traumatizando, essa dor, tem várias teorias de dor, aqui eu estou trazendo uma delas, né? Então, assim, diminui a analgesia. Agora, se eu tenho estado crônico, onde o ambiente vai estar trazendo uma informação para eu lidar com aquela informação negativa por um tempo prolongado, eu posso aumentar e estar mais suscetível à dor. Então, como o exemplo aqui do sono picado, sono picado é um estímulo crônico prolongado, então, provavelmente, esse meu paciente, que eu dei o exemplo, ele tem mais dor, né? Melhorando o sono, a alimentação, eu posso ter mais eficácia no tratamento. Então, aqui a nossa prática com esse paciente foi a estimulação do nervo vago, que é o décimo nervo craniano, né? Então, sabemos que a ranceníase tem uma ação nos nervos autônomos, o corpo, o par do estímulo do nervo vago, ele é um nervo bem amplo e ele é totalmente parasimpático, então, ele vai atingir tórax, abdômen, cabeça, pescoço, então, é um nervo que se eu estimular, eu posso trazer para o meu paciente um relaxamento, eu posso trazer para o paciente uma diminuição do processo inflamatório, né? E além dessa estimulação, se vocês olharem aqui na imagem, onde eu estimulei manualmente o tragos, onde tem uma grande radiação do nervo vago através do manual, sabemos que hoje temos eletroestimulação que faz esse trabalho, mas nós não temos aqui no Lauro, né? E já tem alguns estudos com isso. Então, se é parasimpático, eu posso estar ajudando a diminuir a ansiedade, a depressão também desse meu paciente, né? Eu trouxe um artigo aqui de Fono também, como eu estou falando de reabilitação em geral, onde ela olha a fisiopatologia do paciente com ranceníase e ela percebe a alteração do nervo vago, né? Que o nervo vago também ele vai enervar a prega vocal, intrínseca de laringe e pode alterar a voz e até a disfagia. Sabemos que se tem uma lesão neural total, a gente tem que utilizar outros recursos, mas se eu tenho parcial, eu posso estar estimulando e vendo como isso funciona para o meu paciente. Outras técnicas que podem ser usadas, técnicas simples, é trazer o som, uma música, é fazer uma respiração diafragmática com o meu paciente e trazer o estímulo para que esse nervo vago traga parasimpaticotonia para esse paciente que está tão em alerta, tá? Então aqui é um exemplo trabalhando com todos os nervos crânianos do meu paciente com terapia manual e eu trago aqui o olhar também da PIX, que o Ministério da Saúde trouxe em 2006, onde tem várias vastas terapias, homeopatia, antroposofia, meditação, que podemos olhar e estar inserido. Eu sei que está caminhando lentamente com paciente de rancenias, mas já temos alguns estudos iniciais, né? E a foto ao lado eu trouxe a nossa equipe de ambulatório, que é uma equipe multi, e nós tentamos fazer esse olhar, né? Nessa equipe temos dois fisioterapeutas, um enfermeiro, um médico ortopedista fixo e um médico dermatologista que ele rodize, faz um rodize conosco, né? E nessa equipe a gente tenta trazer a expertise de cada profissional e realmente trabalhar de uma forma um pouco mais integrativa, né? E só para fechar rapidamente, meu tempo já acabou, por isso que eu estou bem falando até rápido demais, né? Me desculpa por estar tão rápido, mas enfim, aqui eu trouxe um estudo onde avaliou 806 pacientes com rancenias e quais deles tiveram contato já com práticas integrativas a complementar o tratamento convencional e desses 806 apenas 188. Então o artigo ele traz para a gente refletir, será que falta pesquisa científica? E eu acredito que sim, falta a gente colocar, porque eu estou na assistência, né? Então na assistência a gente vê a melhora do paciente, esse paciente que eu dei o exemplo inicial, ele melhorou a dor muito, né? Com esse trabalho integrativo, complementar, associado, e também, acho que falta a gente colocar isso em pesquisa, e também desconhecimento, o artigo traz como reflexão, será que é desconhecimento das pessoas, será que é insegurança ou até preconceito da própria equipe multiprofissional, né? Então fica uma reflexão e um convite para olhar com os diversos instrumentos que nós temos, mas o meu convite maior é cada área, olhar esse paciente como um todo e fazer os encaminhamentos necessários, trabalhar em conjunto e buscar alternativas para que ele seja realmente trabalhado em cada área da sua vida. Também obrigada, acho que é isso. Bom, boa tarde, continuando esse tópico de ranceníase, eu trago hoje um trabalho que a gente faz aqui no Lauro, que é educação em saúde em ranceníase, tá? O que eu vou falar hoje para vocês é o resumo de um curso intensivo que nós temos aqui na instituição que dura uma semana, é uma imersão nessas práticas educativas, mas que acaba sendo importante também em outras patologias, eu vou usar como exemplo a ranceníase, mas essas ações educativas elas podem ser feitas em qualquer área da saúde, tá? Eu sou pesquisadora em imunologia, ou seja, não tem nada a ver com essa prática educativa, mas eu fui contaminada por conta desse curso, comecei a estudar e participo como monitora e trago aqui algumas informações para vocês, tá bom? Bom, então, para começar, já que nós vamos falar em ações educativas, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde em Educação e Saúde? Então, Educação e Saúde é todo o processo educativo de construção de conhecimentos em saúde e que visa apropriação temática pela população, ou seja, eu vou ensinar alguém, mas é necessário que eles aprendam, né? Então, as ações educativas, elas têm como objetivo para a população em contribuir para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e também no sistema de gestão, né? Porque com debates entre os profissionais de saúde e gestores pode melhorar uma determinada situação, né? Então, o objetivo de tudo isso é ter uma atenção de saúde personalizada de acordo com a necessidade da população. Onde nós estamos hoje, né? A educação e saúde que a gente vê corriqueiramente falando é aquela divulgação ou transmissão de conhecimento, de informações que já vêm prontas e fragmentadas. Então, eu informo a população, por exemplo, eu gosto muito desse desenho, ó, você tem que vacinar, limpeza e saúde, tem que tomar sol, só que o usuário, ele não sente parte daquela informação, ele fica distante daquela mensagem, porque a realidade dele é muito diferente, né? Às vezes, ele não entende a informação, às vezes, onde ele mora, vamos supor, tem que tomar banho, onde ele mora não tem água, então, a situação dele, precisa tomar remédio com receita, mas não tem o posto de saúde para pegar receita, então, tudo isso interfere, né, na educação e saúde. Então, os objetivos, né, dessa educação é instrumentalizar tanto o profissional da saúde, líderes, professores, para um processo educativo que baseia-se na problematização. Uma palestrante do período da manhã até comentou que faz esse tipo, né, a fisioterapeuta, né, lá de Goiás, ela faz esse tipo de educação problematizadora, né, e o objetivo disso é a inclusão, né, desse componente no planejamento das ações de promoção para prevenção e também recuperação da saúde. Nós, aqui no Lauro de Souza Lima, a gente pratica essa atividade educativa com o objetivo de orientar a população sobre sinais, sintomas, tratamento e também a cura da ranceníase, incentivando com que a população em geral suspeite do adoecimento e procure o serviço de saúde por um diagnóstico precoce, porque como vocês já viram nas aulas dos meus colegas anteriores, a ranceníase, se não tratada precocemente, ela deixa a sequela e incapacidade que pode ser para o resto da vida. Se a ranceníase é cometer uma criança, o problema se torna maior ainda, porque essa criança vai ter uma vida sequelada inteira, né, então o diagnóstico precoce é muito importante e também para a quebra da transmissão, né, para tentar eliminar essa doença. No curso que a gente tem aqui, a gente brinca, né, porque nós temos os dois lados do cérebro, brinca no sentido, né, o lado da razão e o lado da emoção, né, na atividade educativa, nessa educação em saúde, a gente tenta passar a informação realista do lado direito associado ao lado artístico, abstrato, uma outra forma de passar o conhecimento para a população em geral e que ele se sinta, né, parte desse conhecimento, né, mas nós temos muitos desafios, né, nesse processo de educação, é muito mais fácil para a gente como professor, passar o conhecimento, eu sei e vou passar para a população o que eu sei, né, eu não estou preocupada se eles vão me entender, senão eu sou soberana na minha informação. Então, é um modelo de educação desafiador, porque ele exige do profissional que saia da sua caixinha, né, e comece a trabalhar de uma forma diferente. dentro dos desafios que a gente pode elencar aqui é a ausência de um planejamento dessas ações, porque essas ações elas precisam ser planejadas, tá, eu preciso ter uma estrutura física adequada, não adianta eu tentar fazer uma palestra em um ambiente barulhento, né, a ausência da capacitação de um profissional, tem que ser um profissional que saiba o que está falando, esteja preparado, e também, além, né, de tudo, falta de recurso, desde material, impresso, audiovisual, para que a gente tenha sucesso numa ação educativa, a gente precisa planejar, e esse planejamento envolve desde o diagnóstico, um plano de ação, a execução dessa atividade propriamente dita e a avaliação, para saber se isso funcionou, se vai ter retorno, e em todo momento é necessário uma avaliação de todo esse processo. O sucesso de uma atividade educativa, ela tem que ter toda a equipe multiprofissional engajada, desde o planejamento, um bom diagnóstico da situação-problema, que consiste na coleta de dados, discussão, análise, interpretação dos dados, estabelecer prioridade, o que é prioritário para aquela população, não adianta nada eu ir lá falar de dengue se na realidade eles estão preocupados com a picada de cobra, né, a gente tem que conhecer, identificar quais são os problemas, as causas, as consequências, a característica da população, né, para tentar atingir aquela população, para que eles se sintam engajados, e que a gente consiga passar o nosso recado, né, então a gente tem que elencar a temática muito bem, né, especificar o que vai ser discutida nessas ações. Nós aqui, como exemplo, volto a falar que a gente discute, a gente bate na tecla dos sinais, sintomas, tratamento e cura, para que o indivíduo seja capaz de fazer a suspeição e busque o atendimento no posto de saúde. Então, o bom plano de ação vai determinar uma ação com êxito, tá, com um bom objetivo, com uma população alvo bem determinada, com uma metodologia bem empregada, os recursos bem definidos, cronograma e avaliação que eu já falei. Isso aqui é só para mostrar que todo plano de ação, toda atividade, desculpa, toda atividade educativa que a gente faz aqui, a gente segue um plano de ação por escrito, tudo que nós vamos fazer, quais são as técnicas que nós vamos usar, os recursos, quem são as pessoas e como nós vamos avaliar essa atividade, tá, e a gente usa o que? A metodologia ativa, tá, é uma metodologia totalmente baseada na construção do conhecimento e a gente usa as estratégias que envolvem a escuta, problematização, então a gente traz, pega da população o que eles têm, o que eles sabem e constrói um conhecimento em cima disso, tá, então os usuários sentem produtores do conhecimento, eles sentem parte desse conhecimento e é mais fácil a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E onde a gente pode fazer? A ação educativa a gente pode fazer em qualquer lugar. Vou ilustrar aqui os vários exemplos que a gente tem aqui, tem feito, em escolas, presídios, na praça, praça pública, nós saímos aqui do Lauro, vamos pra praça, vamos fazer atividade educativa, vamos ensinar sinais e sintomas usando os mais variados recursos, ONGs, tá, salas de espera aqui do, da nossa instituição e os recursos que a gente usa são os mais variados, desde o teatro, teatro de bonecos, os fantoches são muito bem aceitos, música, o pessoal cria música com o tema da rancenia, se passando toda a informação, questionários, o álbum seriado, que é um material que a gente tem aqui, que descreve todos os sinais, sintomas, é bem ilustrativo, bem lúdico, e que alcança a população, cartazes, além disso, a gente não consegue chegar numa população já fazer uma intervenção sem antes conhecer aquela população. Então, a atividade educativa sempre tem, de suma importância, a gente fazer dinâmicas que interagem, que causem a integração e a descontração. Uma vez que a gente quebra esse gelo com a população, a gente já ganha a atenção dessas pessoas e aí a atividade se desenvolve com mais facilidade. E, por último, a avaliação. Então, a gente sempre faz uma avaliação das mais variadas formas possíveis, aí a criatividade, ou seja, o lado direito do cérebro funcionando, as mais variadas formas de atividade para a gente ter um feedback para saber, funcionou, não, precisamos mudar determinado assunto, determinadas coisas não foram atingidas, objetivos não foram atingidos. Então, a gente avalia sempre cada atividade que a gente vai fazer. Aqui são algumas referências que eu usei para a apresentação e que a gente usa no nosso curso. Fica o convite aberto para quem se interessar pelo tema, que venha aqui na instituição, passe uma semana conosco, faça esse curso e veja a educação em saúde de uma forma diferente. Era isso que eu tinha para falar. Desculpa a pressa, mas é por conta do tempo. Nos foi falado que a gente tinha 20 minutos para falar e chegamos aqui e ficamos sabendo que era só 10, então todo mundo começou a correr com a sua aula. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado pelas apresentações, foram maravilhosas. Quem não conhece o Instituto Laura de Souza Lima é um lugar maravilhoso, tem uma história brilhante lá. Vale muito a pena conhecer e saber e conhecer a sua história, porque lá é que muita coisa aconteceu em relação à ranceníase, naquela época que as pessoas eram excluídas da sociedade e eram colocadas para serem totalmente excluídas da sociedade. Se tiver alguma pergunta, a gente vai fazer rapidinho, porque a gente está bem adiantado da hora. Pode ser, se tiver umas duas perguntas, a gente responde. A ranceníase é uma doença bem complexa, que ainda existe muitos desafios em muitos aspectos. A gente ouviu os palestrantes falando sobre isso bastante. houve muito avanço nesses anos todos, desde a descoberta do bacilo da Hansen. No entanto, ainda existe muita coisa a ser preenchida, muita coisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas com a doença e melhorar a qualidade de vida também para acontecer a erradicação da doença. Então, quero agradecer a todos os palestrantes, que fizeram parte dessa mesa. Foi uma palestra de grande aprendizado para todos. Como não tem nenhuma pergunta, agradeço a todos pela palestra. Obrigado, professor Dejair, por ter disponibilizado sua equipe aqui para fazer parte da palestra de hoje. Tá bom? De nada. Foi um prazer poder ter participado. Eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigada. Achei muito legal essa última fala em relação ao trabalho que é feito com os usuários. Eu acho que dá um empoderamento e a gente sabe que a gente consegue que eles se transformem em agentes, que eles vão levar informação também para familiares, vão ser mais participativos. parabéns. Tem muitas mensagens parabenizando a equipe, fantástico. Parabéns a todos os palestrantes, excelente didática. do que você quer do que você quer cada um dos